Bola alçada à frente, o Grêmio tem atitude, tentou uma ponta esquerda, bola tirada pelo Cruzeiro, agora tentou ali o que você passa, também tem a coragem, também tem a coragem, também tem a coragem do Cruzeiro, porque se chega a perder a bola com o João Pedro Galvão ali, teria complicado para a equipe fabulosa, bola dominada por Lucas Silva.